Em uma das principais avenidas de Barra Mansa, Joaquim Leite, a movimentação é intensa. O trânsito de veículos e pedestres em um dos pontos mais importantes do centro da cidade dará lugar aos desfiles de carnaval. A mudança é para promover alterações no circuito da folia, além de aproximar o público. O povo está sedento pelo carnaval na rua, pelo carnaval de volta ao centro da cidade. É uma festa popular e o prefeito viu por melhor, juntamente com a escolha da população, de trazer o carnaval de volta às ruas de Barra Mansa. Tradicionalmente, os desfiles aconteciam na avenida Joaquim Leite, reunindo milhares de pessoas. Era o ponto de encontro e concentrava a maior parte da programação de carnaval. Pela avenida, desfilavam blocos e as escolas de samba da cidade. Há 11 anos, mudou de endereço. O parque da cidade passou a receber a programação de carnaval. Dessa vez, na abertura, blocos de embalo com rei Momo e rainha. A programação na avenida Joaquim Leite contará também com o desfile das escolas de samba. Elas começam às 8 da noite, com horário para terminar, à meia-noite. Uma estrutura será montada para receber os desfiles. A maior mudança é em relação ao trânsito, com o fechamento da avenida para veículos. E também será montado um esquema para garantir a segurança durante o carnaval. O trânsito será desviado para o bairro Verbo Divino a partir das 6 da tarde. Bom, nós vamos contar com toda a segurança possível, seguranças particulares, apoio da polícia militar, do corpo de bombeiros, da guarda municipal. Nós teremos ajuda do Cortran, onde será desviado o trânsito. Toda a logística, câmaras de segurança, não só as fixas, mas também câmaras de segurança que estarão pela avenida, em alguns pontos estratégicos, onde ajudará para que a gente possa fazer uma segurança, um carnaval seguro aqui na cidade de Barra Massa. Uma mudança aceita pela Liga Independente das Escolas de Samba. Como a prefeitura falou que o esquema de segurança vai ser satisfatório para a gente, para a Liga de Carnaval, tanto faz, aqui ou no parque da cidade, aonde as agremiações quiserem ir, ali é que tem que apoiar. Mas entre os moradores, a transferência de local divide opiniões. Eu acho que muito tempo que eu não participo do Carnaval de Barra Massa, eu participo esse ano, porque é aqui na avenida. Achei muito bom essa novidade para a gente, voltando ao nosso antigo Carnaval do Jacuim Leite, muito bom. Eu acho melhor no parque, ter mais segurança. Lá eu não acho legal não, aqui é melhor. Para quem é fulião, aqui é melhor, né? Aqui é muito perigoso, eu acho que lá no parque é mais segurança.